Vantagens de comprar na pessoa jurídica A melhor estrutura deve ser avaliada de caso a caso. Tem diferentes tipos de entidades, como LLC, Partnership, Corporations, Offshore, Trusts e tudo vai depender dos planos de utilização do imóvel, se é para uso pessoal ou locação, assim como o domicílio fiscal dos sócios da empresa. Porém, algumas vantagens associadas é aproveitar despesas operacionais para abatimento da receita gerada no ano, caso seu imóvel esteja alugado, elaboração de uma estratégia sucessória para a família e também evitar a retenção do FIRPTA, que é a retenção sobre alienação de participações de imóveis nos Estados Unidos. Para saber mais sobre o assunto, eu tenho parceiros especializados que, além de me ajudarem, acessoram todos os meus clientes. Legenda Adriana Zanotto